A Fábrica Todo mundo nasce com talento O meu é me apegar, quem não quer se apegar Imaginar um relacionamento A bateria do meu coração tá pra baixo dos 10% E o carregador é uma noite de amor Que eu finjo que tem sentimento Mas a verdade é que a metade dessa cama sente amor A outra metade só sente calor Mas o problema de lá resolve com o ventilador Já o problema de cá não tem mais solução Amigos de esquemas me perguntam se eu tô solteiro Vou tentar explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pistola e ainda me decidir O que ela quer da vida só que tá difícil Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível É mais uma A fábrica Mas você vai querer que elas que separam os homens e os meninos, rapaz Escuta aí, ó Acerto de um ponto net no net Mas na verdade é que a metade dessa cama sente amor A outra metade só sente calor Mas o problema de lá resolve com o ventilador Já o problema de cá não tem mais solução Amigos de esquemas me perguntam se eu tô solteiro Ou tenta explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pessoa e ainda me decidir O que ela quer da vida só que tá difícil Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível Só na minha cabeça Eu não tô disponível Isso aqui é pra bater todos os baredões Baredões do mundo Baredinho da fábrica Baredão Baredão India show Olá o senhor Acervonews.net Tá difícil pra mim amor Me ajuda a se recuperar O nosso amor tá lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá difícil amor E a julga a se recuperar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons sem pensar no depois Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons sem pensar no depois Tá difícil pra mim amor Me ajuda a se recuperar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá difícil pra mim amor Me ajuda a se recuperar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons sem pensar no depois Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer Alô Jonas, esticado, sucesso Tô pegando quem tá doida E onde que cê tira essas ideias Tô escondendo quem tá louca Eu não preciso disso, que conversa é essa Pega aí minha celular, senha 15 e 0 hoje O dia que te pide em namoro Pode procurar de cavar rabo que não vai achar Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou Duas testes Alô Jonas, esticado, sucesso, 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 sucesso Agora vai na câmera e vira a tela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou Duas testes Duas testes Acervo News Acervo News Eu tô enfeitiçado E eu tô correndo o sério risco De ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso Depois daquele amor gostoso Não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Um beijo que me marca Um love diferente Me pegou, despegou Fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Me pegou, despegou Fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Por favor não some Isso é mais uma da fábrica Aqui tá vendo o seu coração O tempo todo A todo momento Na máxima É mais uma Me pegou Me pegou o que cê fez comigo E me deixou enfeitiçado E eu tô correndo o sério risco De ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso Não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte Um beijo que me marca Um love diferente Me pegou, despegou Fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Me pegou, despegou Me pegou, despegou Fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome Tu fez teu nome Por favor não some Me pegou, despegou Me pegou, despegou Alô Lívia Lívia só 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 Sei que não foi coincidência Encontrar-me contigo Talvez tudo isso Seja o destino E eu quero dormir De novo em teu peito Depois de acordar Com teus beijos Me sento sentindo Sonha comigo Sei que logo estaremos No meio desse sorriso Travesso Vive comigo Sei que logo estarei É o caminho Lá lá que estou Colado em tuas mãos Peço que não me deixe Sai lá que eu estou Colado em tuas mãos Te vi um poema Que escrevi com minhas letras Te vi um mensagem Às quatro e quarenta Te vi umas fotos Temos andando em Veneza E quando estivemos Por Fortaleza Se recordo que tenho presente O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração Tá colado em tuas mãos Alô, gel, bacite Peço que não me deixe Saiba que eu estou Colado em tuas mãos Te vi um poema Que escrevi com minhas letras Te vi um mensagem Às quatro e quarenta Te vi umas fotos Andando em Veneza E quando estivemos Por Fortaleza Se assim me recordo Que tenho presente O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado Cuidado O meu coração Tá colado em tuas mãos Cuidado 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 Ainda bem que agora encontrei você E eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém não dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Assim Assim Você que me faz cantar Eu sou o meu coração já está 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 Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar e distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Escontei até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas ainda se compara a ti Mas ainda é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas ainda é se compara a ti Mas ainda é comparado a ti Se um dia eu voltar a andar Não será ninguém igual a ti É inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo os teus beijos Sentindo os teus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passar Se você passar São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas ainda é se compara a ti Mas ainda é comparado a ti Se um dia eu voltar a ti Não será ninguém igual a ti Alô Marília Tavares Alô Marília Tavares Culpado Eu mereço adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os seus alas Desculpe meus ciúmes recém As vergonhas que eu te fiz Passaram no meio do povo Todas as vezes que se machuquei Com o meu ego Que doem você Pode ter certeza Que em mim Tá doendo em dor Mesmo sabendo Que eu tava bloqueado Digitei essas palavras De perdão Com o meu dião Do nada A mensagem visualizada Eu gelei Quando vi um digitando Recebi Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem De qualquer um Que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errado Se dependesse de mim Tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei tonta Desistir dessa semana Alô, hein, meu sou o Wesley Temos junto, meu irmão Alô, Danilo Estação da Rocha Laílson de Vidações Para Eric Da minha É um Tonto, médico, médico Mesmo sabendo Que eu tava bloqueado Digitei essas palavras De perdão Com o meu dião Do nada Da mensagem visualizada Gelei Quando vi Eu digitando E recebi Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem De qualquer um Que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errado Se dependesse de mim Tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu tirei todo Desse chip Oh Que bom que você enxergou Que tava errado Se dependesse de mim Tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei todo Pra desistir Dessa semana Eu virei todo Pra desistir Dessa semana Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém me enxergou Ei gente de mais um mundo Pra você ser sarafoda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei Eu tentei Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou tardo Já me adorar Não é só o seu corpo Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar no céu Hoje eu vou sair atrás de um Se amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar no céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém me enxergou Tem gente de mais um mundo Pra você ser sarafoda Pelo amor de Deus se toca E eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou tardo Já me adorar Esquece não Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar no céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar no céu Hoje eu vou sair e deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Lá vive o gosto nas águas sagradas lá da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa coelha Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Tem beijo nas crianças, a coisa vem com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o pé E o leite das crianças e o modos da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o pé E o leite das crianças e o modos da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É um três, três, três Alô, Natan, CD, Sportão da Rocha Dá mil advogações, manda advogações Alô, Júnior Lima, advogações Luquinhas, advogações Tô junto Abri meu rosto nas águas, sagras da Arabia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa coelha Hoje eu levantei na cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisei com amor Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o pé E o leite das crianças e o modos da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o pé E o leite das crianças e o modos da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Paraíso de mulher é o nome dela Mais um sucesso da fábrica de sentimentos A todas as vaqueiras do meu Brasil E o leite das crianças e o leite das crianças Acertou-me, estou com o leite Não tava procurando, mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez Depois de tacou, erra, agora eu acertei Vaqueira ou nada boa Teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Você fica tão linda de chapéu e botinha Mas ser feita mesmo é quando tá sem roupa Piscina, princesa, a vaqueira perfeita Da cabeça aos pés Eita, paraíso de mulher Eita, paraíso de mulher Eita, que mulher Piscina, princesa, a vaqueira perfeita Da cabeça aos pés Eita, paraíso de mulher Eita, paraíso de mulher Eita, que mulher Eita, que mulher Sucesso! Seca mais um da fábrica, sucesso, toque 10 de roibala Aê, tá musiquinha Não tava procurando, mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez Depois de tanto errar, agora eu acertei Vaqueira ou nada boa Teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Você fica tão linda de chapéu e botinha Faz perfeita mesmo quando tá sem roupa Piscina, princesa, a vaqueira perfeita Da cabeça aos pés Eita, paraíso de mulher Eita, paraíso de mulher Eita, que mulher Veste na princesa A vaqueira perfeita Da cabeça aos pés Eita, paraíso de mulher Eita, paraíso de mulher Eita, que mulher Eita, que mulher Isso aqui pra separar os homens do menino, viu? É mais uma Reza de plástico Cinzeiro cheio Sinal de desespero Com as ameste Copo na mão E o coração no chão E droga de saudade é essa Chegou no peito e fez a festa Alogou a pena minha mente Sinto seu cheiro Sinto seu cheiro mesmo Estando a azente Esse é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira Esse é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira É só incêndio e derramando o soro Isso é o cenário atual da minha vida Você é o cenário da fábrica Depois que você saiu dela Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira Amarela Esse é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira Amarela É só incêndio e derramando o soro Alô, Gabriel Cedês Pirata Pirata, Cedês Tá gravando, pirata Alô, Lucas Caixas Tamo junto, Lucas Galera das flores hoje Alô, Michael Sei a noite em claro Eu não consegui dormir Esperando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi o café Vem a quente amar Me tire do pesadelo Não acreditei Me piresquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses todos combinados Essas flores, esses vans Essa sua mentira Dá-me se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Alô, Augusta, Serrote, divulgações Alô, David e Gustavo Cedês Músicas melhores História de Damiense Se a pressão mundial Acende o seu coração Turmete Turmete Sei a noite, claro Eu não consegui dormir Esperando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Perdi o café Vem a quente amar Me tire do pesadelo Não acreditei Me piresquei o dia inteiro Mas não me acordo Não me acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses todos combinados Essas flores, esses vans Essa sua mentira Dá-me se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É amigo e você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Acervo News.net Por que que depois da meia-noite Você não atende chamada de vídeo Será que tem alguém escondido A nossa conexão tá falhando já faz tempo E aqui nos Chegos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oxidando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente ousando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente ousando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Alô, barão, tamo junto, barão Real, madruga, tamo junto, real Manda abração pra Yuri Repigerações Alô, Renio Cavaco Manda abração pra todos meus fã clubes A pressão, bujão A nossa conexão tá falhando já faz tempo E aqui nos Chegos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oxidando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente ousando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento, travando Tem mais gente ousando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Oh, 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 oh Só quer mais um bando com o seu coração Quer mais um? É mais um da fábrica Sexta-feira, vagaceira, a noite inteira Fingindo a normalidade Bebendo mais copa latiga no barzinho aleatório da cidade Saí porque não tava bem Fui largado e precisava falar com alguém Na hora do desabafo olhei pro lado E o assunto comentado passou na minha frente Como é que desabafo se o desabafo era gente? Eu derrubei o copo pra mudar o assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava no outro Eu derrubei o copo pra mudar o assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava no outro Saí porque não tava bem Fui largado e precisava falar com alguém Na hora do desabafo olhei pro lado E o assunto comentado passou na minha frente Como é que desabafo se o desabafo era gente? Eu derrubei o copo pra mudar o assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava no outro Eu derrubei o copo pra mudar o assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava no outro Eu derrubei o copo pra mudar o assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava no outro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava no outro E contra coaste, eu tôattro Segue pra separar os outros meninos Aqui é um bloquinho na máxima É... 4.0 A Cisem com Theals.net Já tentei te conversar de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabaste todo dia um mês Fiquei perdido sem você no meio do deserto Me perguntando se ainda sobrevivei O sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor não sobrevivei Porque a saudade tá quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Que foi o meu passado, minha religião Depois de tudo está cozido nos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Eu sonho meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Bota mais um aí, garçom Aê rapaz Segura meus peitos Que aqui a pressão é mundial Dizem que os olhos São como espelhos Que seu brilho sempre replete Aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca Dizem que a boca Escreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente Pelo brilho dos seus olhos Vejo quanto você sente Quando não estou vazia Quando não estou vazia Se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Tome um banho de flores Passa o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúmes Tome um banho de flores Que eu estou chegando Que eu estou chegando pra te amar Espere com sorriso e os olhos vermelhos Prepara nossa cama Põe-me no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Eu já tava acostumado Com essa vida de solteiro Viver de farra em farra Em boca em boca E em beijo em beijo Mas o meu coração mudou a rota Quando te encontrei Ninguém botava fé que eu ia me amarrar Como eu vinha amarrei Nunca pensei que eu parei a isso Trocar a zeboada pelo amor Se domingo O teu beijo tirou E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou Que era só picada Que não se apaixonava E a boca da bagaceira E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou Que era só um lance Que não se apaixonava Que não se apaixonava Que não se apaixonava Ninguém botava Ninguém botava fé que eu ia me amarrar Como eu vinha amarrei Nunca pensei que eu parei a isso Trocar a zeboada pelo amor Trocar a zeboada pelo amor Se domingo O teu beijo tirou E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou Que era só picada Que era só picada Que não se apaixonava E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou Que era só picada Que não se apaixonava É só picada Que não se apaixonava Que era só picada Que era só picada Que era só movesada Osтерos Viris R nuvem Müziu toques defes ael новых viz Umしま que Every time Milica De Uma Toca Lives Outra pessoa que mesmo assim vou amar você Porque coração tem seus apartamentos E cabe uma pancada que já é de dentro Não me pergunte como, mas eu sinto que tem como Eu sinto que eu sinto já faz tempo Faz tempo Eu quis demais, você não quis, não quero mais Eu avisei e um dia avisado não ia adiantar mais E esse dia chegou, tô indo feliz, mas engolir o nó Mas mesmo assim eu não fico só Não me preparei pra um beijo só Pensa na gente, até que pode, mas eu não recomendo Talvez eu não mereça essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade, vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar nesse momento É que eu tô tão grande dentro de mim E o espaço que sobrou Não tá te cabendo Lembre-se de mim Só até certo ponto Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se de mim Lembre-se da gente Só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e ver se não fica É que eu tô tão grande dentro de mim Também vou sentir saudade Também vou sentir saudade Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento É que eu tô tão grande dentro de mim E o espaço que sobrou Não tá te cabendo Lembre-se de mim Só até certo ponto Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se da gente, só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e vê se não fica mal Tchau, tchau Te amo e vê se não fica mal Mais uma vez estou de cara com a solidão Juntei os pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão E eu que te amava, sonhava nunca te perder Me vejo agora, obrigado a esquecer A nossa história, inclusive você A noite era tão pequena pra te amar Valeu a pena, ia acordar com você Do seu lado Quantos planos, quantos sonhos se transformam em saudade De você, do teu lado Vou tentar não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar o que esperar Pra te amar, agora e sempre Onde era tão pequena pra te amar, valia a pena Acordar com você, do teu lado Acordar com você, do teu lado Vou tentar não chorar Vou tentar não chorar Pra te amar, agora e sempre Vou tentar não chorar 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 Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu ia encontrar Amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Amor pra ficar E além de linda E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Forra Minha dupla perfeita Essa morena Essa morena me encantou Derrubou o gado E me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado E me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Abre a porteira E manda a vaquejada Chegando Representando a fazenda Na área de 20 Bora Eu nunca pensei Que eu ia encontrar Amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Amor pra ficar E a lenda e linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Nós tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Porra Minha dupla perfeita Essa morena Essa morena me encantou Derrubou o gado E me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Na vaquejada Só tá eu e você Eu e você Eu e você Eu e você É mais uma da fábrica É mais uma da fábrica O Sérgio E o senhor Davidez Eu e eu tô Quase chutando o balde Eu tô Tô cansado de ouvir você Me prometer E não fazer Se quer ficar Tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração Não vai ser Casa de ficante Aposto mil Que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca Na boca dessa cidade Esse meu corpo Em outro corpo Que não é o seu É nessas horas Que eu não vou Ter piedade Eu vou Fazer questão De mostra tudo Que perdeu Quer ser Amor da minha vida Ou inimigo Meu Foi na balança E pensa cocarim Tu vai me assumir O sol Vai assistir A minha boca Na boca dessa cidade Esse meu corpo Em outro corpo Que não é o seu É nessas horas É nessas horas Que eu não vou Ter piedade Eu vou Fazer questão De mostra tudo Que perdeu Esse amor Toda minha vida É o inimigo Meu Foi na balança E pensa cocarim Tu vai me assumir Ou só vai assistir Acervonews.net 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 A minha boca Na boca Na boca Nessa cidade Esse meu corpo Em outro corpo Que não é o seu É nessas horas Que eu não vou Ter piedade Eu vou Fazer questão De mostra tudo Que perdeu É ser o amor Da minha vida O inimigo Eu Foi na balança E pensa cocarim Tu vai me assumir O sol Vai assistir A minha boca Na boca Nessa cidade Esse meu corpo Em outro corpo Que não é o seu É nessas horas Que eu não vou Ter piedade E vou Fazer questão De mostra tudo Que perdeu É ser o amor Da minha vida O inimigo Meu Foi na balança E pensa cocarim Tu vai me assumir Ou só vai assistir Eu vou 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 E aí Acervonews.net 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 Está seu rumo, porque eu já sei de tudo Aproveita, pega ele e leva junto E você só errou um ponto A cidade bem pequena Você conta, ele conta ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um bem mais meu que seus Outro bem mais seus do que meus